Eu vou realizar o sonho do Rogério, ele gosta muito de comidinha, tal e tal. Assim, não vai poder pegar, não vai poder saborear, não vai poder provar agora, mas vai poder aprender e fazer para os seus amigos. Quem sabe no próximo fim de semana a gente não vai provar essa receita? Que delícia, é uma receita deliciosa. Olha só, Alvo Sem Dia traz uma gastronomia de cara, um prato típico do Japão, o sushi. Mas aqui a gente leva esse prato com aquele jeitinho brasileiro, com o ingrediente que é a cara do povo brasileiro. É verdade, o jeitinho que só a gente tem. Pois é, o sushi vai ser de tapioca. Já viram, gente? Pois é, a tapioca é de origem indígena e foi descoberta em Pernambuco. E ela é mais saudável que o pão, livre de glúten e ideal para garantir a saciedade. Então, roda o nosso gastronomia india, que estou curiosa para aprender. Eu também, então vamos conferir. Sejam bem-vindos a mais um quadro Gastronomia India. Eu sou o Chef Salvo Alvocante. Estamos aqui pela TV Atalaya Rede Record, canal 8, pelo programa Você em Dia. E hoje, gente, a receita é bem curiosa, bem legal, dá para brincar, interessante, principalmente gostosa. Sushi de tapioca, ó, sushi de tapioca, a receita de hoje, com recheio de banana da terra, requeijão cremoso. E para tudo isso, vamos aos ingredientes dessa fantástica receita. Um quarto de banana cozida, massa de tapioca, requeijão cremoso white, lascas de pepino, linhaça. Gente, o segredo da tapioca, já pega, se ela estiver molhada, já pega ela e dá uma ralada para ela ficar bem sequinha. E coloca na panela quente, é o grande segredo. Com uma colher, cuidado para não derramar no fogão, já fiz isso, eu continuo fazendo. Ó, deixa ela bem fininha, já que a gente vai fazer uma massa. E o interessante do sushi de tapioca é que ele é bem gostoso. Você pode fazer ele com salmão, fica muito bom. Pode fazer com... tem gente que gosta de ovo dentro da tapioca, fica muito bom. Pode fazer também com abacate, faz aquele creme de abacate, coloca dentro junto com peixe, fica muito bom também. Esse aí eu aprovo. E esse, claro, especial, inédito na TV brasileira, aqui no Você em Dia, gastronomia em dia também, inédita receita. Então o segredo do tapioca é essa, a panela é bem quente. Se não quiser fazer com a peneira, tá? Vocês podem colocar direto e depois... Virou bonito, certo? Ó, tá macia. E aí eu já desliguei, tá feita a nossa massa, no lugar da alga, a tapioca. E agora vamos enrolar, montar. É simples, é prático, é rápido e é gostoso. Ó, sempre quis fazer... Epa, Lele, sempre quis fazer isso em casa. E acabei cozinhando e aprendendo, então a gente vai virar ela. A parte mais ríspida, né? Ela vai ficar pra baixo, ou vai ficar pra cima. Aqui vai ficar a outra parte. Então vai vir com uma banana da terra. Eu botei um quarto, pegar a banana da terra pra cortar a metade e depois a outra metade da metade. Entenderam? A metade da metade da metade da metade. E é isso. Colocou. E aí vem com o requeijão. É uma receita bem light, tá? Vocês sabem, me conhecem, gostam, sabem que eu gosto desse ramo de alimentação saudável. Sigam lá o Home Chef Gourmet, que é a nossa empresa de alimentação saudável. O Saulo Gastronomia no Instagram. Saulo Tavocante no Facebook. Colocou o requeijão cremoso light. Pepino. E aí vem com o requeijão. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto